Imagine que você está dirigindo, o sinal fica verde, mas o carro na sua frente não volta a andar, você então sai do veículo, vai até o da sua frente e percebe que lá dentro há uma pessoa gritando eu estou cego. É assim que é o primeiro caso da cegueira, uma enfermidade misteriosa que silenciosamente infecta as pessoas de uma pequena cidade de um por um tirando visão e deixando em seu lugar um grande vazio na cor branca. Porém ainda bem que nada disso é verdade. Isso faz parte de uma obra de ficção, um romance intitulado Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago de 1995. O autor português narra como que um início súbito e generalizado de cegueira desencadeou um colapso social quase que completo. O impacto dessa obra foi tão grande que contribuiu para que Saramago ganhasse o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Ao longo do livro, o autor segue descrevendo a progressão dessa nova epidemia, revelando como a cegueira afeta não apenas as vítimas, mas também toda a estrutura social em que elas estão inseridas. As pessoas cegas são isoladas em quarentena, deixadas à própria sorte e aos poucos a civilização começa a ruir. A falta da visão leva ao caos, ao medo e à desumanização, fazendo com que as relações humanas se deteriorem rapidamente. Saramago explora a natureza humana mostrando a luta pela sobrevivência, a crueldade, a solidariedade, além da capacidade de adaptação diante das condições extremas. E ele, além disso, também nos mostra a fragilidade das convenções e instituições sociais, questionando a moralidade e a ética em situações de crise. E eu acho que hoje em dia a gente consegue entender bem o que é isso, ainda mais que nós passamos por essa pandemia horrível da covid-19. O ensaio sobre a cegueira tem uma narrativa intensa e sombria, mas também carregada de simbolismo e reflexão sobre a condição humana, a sociedade e a moralidade. Saramago não só descreve o horror causado pela cegueira física, mas também apresenta a cegueira moral e emocional, que também pode se manifestar em contextos extremos, onde não se perde apenas a capacidade de ver, mas principalmente a capacidade de olhar para o próximo. Pois é, o romance consegue engatilhar muitos questionamentos e um deles, talvez o mais agoniante é o que aconteceria se todo mundo ficasse cego. A perda da visão pode acontecer de diversas formas, seja por algumas condições oftalmológicas, lesões ou quem sabe uma predisposição genética, mas antes de entender exatamente as circunstâncias capazes de tirar a nossa visão, precisamos entender o que é o nosso olho. A grosso modo podemos dizer que o olho humano é como uma câmera fotográfica. Tanto nosso olho quanto a câmera possuem uma lente que tem como papel a focalização da luz. A córnea e o cristalino no olho humano são equivalentes à lente de vidro de uma câmera, em que ambos estão trabalhando para direcionar a luz para o próximo estágio do processo da formação da imagem. A íris do olho humano atua como uma abertura automática, controlando o tamanho da pupila para regular a quantidade de luz que atinge a retina. E da mesma forma, as câmeras possuem uma abertura na lente que pode ser ajustada manual ou automaticamente para controlar a exposição da imagem. Entretanto, as diferenças começam a surgir quando nós começamos a contemplar a complexidade do sistema de foco. Nosso olho é extremamente ágil, ajustando quase que instantaneamente o foco para objetos em diferentes distâncias, proporcionando uma percepção tridimensional única. Em contrapartida, muitas câmeras fotográficas possuem uma profundidade de campo fixa, sendo necessário ajustes manuais ou automáticos para alcançar resultados semelhantes. E além disso, o processo de captura de imagem também é diferente na forma de como a informação é processada. Enquanto que a retina no olho converte a luz em sinais elétricos que são interpretados pelo cérebro, as câmeras modernas dependem de sensores de imagem para converter a luz em dados digitais. O cérebro humano, com sua incrível capacidade de processamento, realiza interpretações complexas de cores, movimentos e detalhes em cerca de 13 milissegundos, o que é assustadoramente rápido. Já as câmeras muitas vezes requerem alguns ajustes pós captura para aprimorar a imagem. Mas voltando para fatores em comum, nós podemos ver que um deles é a vulnerabilidade. Câmeras são bem simples, elas caem, elas quebram, a lente pode quebrar, o sensor pode queimar e, enfim, é sempre importante manter a manutenção regular de uma câmera fotográfica. E da mesma forma, diversas doenças podem impactar significativamente a visão, um exemplo é a catarata, uma condição em que o cristalino do olho torna-se opaco e prejudicando assim a passagem da luz e consequentemente causando a visão embaçada. Seria como ter lentes sujas ou danificadas em uma câmera fotográfica, que podem distorcer a imagem capturada. A degeneração macular é outra condição ocular preocupante, afetando a parte central da retina e causando a perda de visão, o que seria mais ou menos equivalente a ter sensores digitais danificados em uma máquina, resultando em áreas específicas da imagem com qualidade comprometida. Ou seja, a real é que a capacidade de enxergar por si só já é uma parada muito maluca, a visão é um dos sentidos mais fascinantes e vitais que a humanidade possui. A transformação da luz em imagem do olho para o cérebro é algo quase que mágico que pode ser facilmente esquecido como apenas um fato comum da vida, como respirar ou beber água. Pois é, o que pode parecer simples hoje na verdade é fruto de um processo extremamente longo. E bom, agora eu posso te perguntar, você sabe qual é a origem da visão? Dê uma olhada ao redor no seu quarto, na verdade não apenas olhe, veja. Veja as cores, as formas, a profundidade, os tons e as sombras. É bizarro pensar que a forma como nós percebemos esse ambiente tão detalhado se resume a partículas de luz, os fótons que ricocheteiam nos objetos e chegam aos nossos globos oculares. E a história evolutiva do olho é uma narrativa fascinante, é interessante entender como essa habilidade, que é a visão, se desenvolveu e chegou a ser como é hoje. Uma trajetória repleta de inovações biológicas que moldam a percepção visual ao longo de milhões de anos. Porém, encontrar evidências diretas ainda é um grande desafio, é bem mais fácil você, por exemplo, realizar estudos sobre a evolução do esqueleto, que podem ser facilmente documentados no registro fóssil. Já as estruturas dos tecidos moles raramente são preservados como fósseis, e às vezes, mesmo quando isso acontece, os detalhes preservados dos fósseis muitas vezes não são suficientes para determinar como essas estruturas evoluíram. No entanto, biólogos têm conseguido avançar significativamente ao investigar a origem do olho. Isso é possível a partir de estudos de como o olho se forma durante o desenvolvimento embrionário e ao comparar a estrutura e os genes oculares entre diferentes espécies. Isso nos permite tentar fazer uma reconstrução de características-chave do olho de um animal e teorizar sobre o momento certo em que surgiram. Bom, e os resultados até então indicam que o tipo de olho comum em vertebrados, incluindo o nosso, se desenvolveu em mais ou menos 100 milhões de anos, em um processo evolutivo que teria começado há muito mais tempo, cerca de 600 milhões de anos, quando o olho era apenas um sensor de luz muito simples, usado para identificar os ciclos circadianos, os diários e os ciclos sazonais. E os primeiros indícios de órgãos visuais reportam a organismos unicelulares primitivos, que possuíam estruturas fotossensíveis rudimentares para detectar a presença da luz. Esses aparelhos fotossensíveis ancestrais forneceram uma vantagem adaptativa, permitindo que esses organismos pudessem discernir entre a luz e escuridão nos seus ambientes aquáticos. A transição para organismos multicelulares marcou o próximo passo da evolução visual. Células fotossensíveis começaram a formar pequenos grupos, proporcionando uma melhor percepção da direção da luz. E eu sei que isso pode parecer muito tempo, mas sair desse estágio simplificado para se transformar em um órgão super sofisticado em menos de 100 milhões de anos é um feito muito incrível para a evolução. O olho fossilizado mais antigo é de um fóssil com um belo nome de Chimidithelius retae, de 30 milhões de anos atrás. Ele foi coletado em Savirana, no norte da Estônia, e tem uma estrutura semelhante aos olhos compostos das libérulas e abelhas modernas. O acervo fóssil que temos disponível, ainda que possa parecer escasso, e de fato é, nos mostra que durante a explosão cambriana surgiram dois estilos de olhos fundamentalmente diferentes. O primeiro parece ter sido um olho composto, do tipo que é visto hoje em todos os insetos, aranhas, além de crustáceos adultos. Esses animais fazem parte de um grupo de invertebrados conhecido como artrópodes. Nesse tipo de olho, um conjunto de unidades de imagens idênticas, cada uma formado por uma lente ou refletor irradia luz para um punhado de células sensíveis a luz chamadas de fotorreceptores. Os olhos compostos são muito eficazes para animais bem pequenos, oferecendo uma visão grande-angular e uma resolução espacial moderada em um volume bem pequeno. E em alguns desses animais pequenininhos, a visão consegue ser ainda mais eficiente do que a nossa própria visão, como você pode ver nesse vídeo bem aqui, sobre como moscas distorcem o espaço-tempo. No cambriano, essa capacidade visual pode ter dado aos trilobitas e a outros artrópodes antigos uma vantagem de sobrevivência sobre seus contemporâneos com uma visão um pouco mais simples, digamos. Olhos compostos estão fora de cogitação para animais grandes, como eu e você. Isso porque o tamanho do olho necessário para uma visão de alta resolução seria excessivamente grande no nosso caso. Consequentemente, à medida que o tamanho do corpo aumentava, também aumentava as pressões seletivas que favoreciam a evolução de um outro tipo de olho, o olho tipo câmera. Nos nossos olhos do tipo câmera, todos os fotorreceptores compartilham uma única lente de foco de luz e estão dispostos como se fossem uma folha, que nada mais é do que um anteparo, uma retina. Ela reverte a superfície interna da parede do olho. Bom, e lulas e polvos também têm olhos do tipo câmera, que podem até se assemelhar aos nossos, mas os seus fotorreceptores são diferentes, parecendo mais com aqueles encontrados nos olhos compostos dos insetos. Curioso isso. Já os vertebrados possuem um estilo diferente de fotorreceptor, que nos vertebrados com mandíbula, incluindo nós humanos, vem em duas variedades. Os cones para a visão diurna e os bastonetes para a visão noturna. Os cones são concentrados principalmente na região central da retina, conhecida como fovea, que é responsável pela visão de alta resolução. Enquanto que os bastonetes, por outro lado, são mais sensíveis à luz e são responsáveis pela visão noturna e pela detecção de movimentos, sendo mais abundantes nas regiões periféricas da retina, o que os torna cruciais para a visão em condições de baixa luminosidade. E, diferentemente dos cones, os bastonetes não são especializados na percepção de cores, proporcionando uma visão em tons de cinza em ambientes com pouca luz. E é por isso que aquela pilha de roupas na sua cadeira parece meio que um monstro querendo te pegar de madrugada. Pelo menos eu espero que seja uma pilha de roupas mesmo. Mas enfim, o ápice, digamos assim, da evolução visual é representado pelos olhos complexos de mamíferos, especialmente o do ser humano. O olho humano possui um íris altamente sensível, permitindo adaptação rápida a mudanças na intensidade de luz. E além disso, possui uma fovea na retina, concentrando os cones para uma visão nítida e colorida. Certo, muito interessante saber de tudo isso, mas o que acontece de fato quando nós perdemos a visão? Bom, basicamente o nosso cérebro se reorganiza por completo. Há uma distinção básica que precisamos fazer aqui agora. O cérebro de uma pessoa que nasceu sem a visão é totalmente diferente do cérebro de alguém que perdeu a capacidade de enxergar de outra forma. Em um estudo de 2017 feito pelo Massachusetts Eye and Ear Infirmary, os cérebros daqueles que já nascem cegos são capazes de estabelecer novas conexões na ausência de informações visuais. E isso resulta em habilidades aprimoradas para compensar essa perda, deixando sentidos como audição, olfato e o tato mais aguçados, além de funções cognitivas como memória e a linguagem. A autora PHD Corina Bauer e seus pesquisadores utilizaram técnicas de imagem cerebral por ressonância magnética para revelar essas mudanças em um grupo de 12 indivíduos com cegueira precoce. Isto é, aqueles que nasceram cegos ou adquiriram cegueira profunda antes dos 3 anos de idade. Eles compararam as imagens com um grupo de 16 indivíduos com visão normal, todos dentro da mesma faixa etária. E nas imagens dos indivíduos com cegueira precoce, a equipe observou alterações na conectividade estrutural e funcional, incluindo evidências de conexões aprimoradas, transmitindo informações de ida e volta entre áreas do cérebro que não foram observadas no grupo de visão normal. Essas conexões aparentemente rônicas em pessoas com cegueira profunda sugerem que o cérebro refaz as suas conexões na ausência de informações visuais para fortalecer os outros sentidos. E esse processo só é possível graças à neuroplasticidade, ou seja, a capacidade natural dos nossos cérebros de se adaptarem às experiências, criando, transformando ou desfazendo sinapses. Ou seja, sem a visão, o nosso cérebro perde uma das suas principais fontes de informação, e aí a compensação ocorre de modo natural e tenta, por meio dessa melhoria dos outros sentidos, ajudar a obter mais informações sobre o mundo ao nosso redor. Cheiros são mais intensos, texturas são mais sentidas e gostos são mais fortes. O nosso cérebro consegue ser muito engenhoso. O cérebro humano, especificamente, consegue ser bem surpreendente até em alguns casos. E eu digo isso porque existem pessoas que aparentemente o conseguem enxergar sem a visão, apenas utilizando o som. Esse rapaz aqui se chama Ben Underwood e teve câncer na retina aos 2 anos de idade e aos 3 ele teve os seus olhos removidos. A partir dos 5 anos, Ben começou a perceber que era capaz de sentir os objetos ao seu redor a partir de cliques feitos com a língua. E depois de muitos anos praticando, Ben passou a realizar feitos incríveis como jogar basquete, futebol, andar de bicicleta, patins e skate, e até hoje, mesmo tendo falecido em 2019 devido ao câncer, Ben inspira inúmeras pessoas cegas a buscar formas de enxergar. É, isso é impressionante. Essa é a habilidade de ecolocalização humana. Ela é a capacidade que alguns seres humanos desenvolveram para detectar objetos por meio de sons que eles mesmos produzem. Dessa forma, ao interpretar ecos gerados por esses objetos, indivíduos treinados conseguem identificar com precisão a localização e o tamanho de objetos, com base nessas ondas sonoras que são refletidas. Enquanto que animais como morcegos e golfinhos têm sons específicos que usam para a ecolocalização, os seres humanos podem escolher qualquer som para usar como sonar. Estalos de dedos, cliques com a boca ou até zumbidos, quem sabe até batidas com bengalas. Estudos indicam que a ecolocalização em humanos pode ser tão precisa que é possível distinguir texturas como metal por meio do som e até mesmo identificar com precisão lacunas mínimas entre objetos a mais de um metro de distância. E Ben Underwood não é o único capaz de usar essa habilidade. Lucas Murray e Juan Ruiz são alguns dos ecolocalizadores mais conhecidos, cada um com uma história e uma particularidade diferente. E outro ecolocalizador de destaque é Daniel Kish, que dedica seus esforços a deficientes visuais por meio da organização sem fins lucrativos chamada de World Access for the Blind. Por meio dessa ONG, Daniel orienta jovens cegos em excursões de caminhadas e mountain bike pela natureza, ensinando-lhes habilidades para navegar com segurança em novos ambientes, utilizando uma técnica que ele denomina de Flash Sonar. Daniel perdeu a visão aos 13 meses de idade devido a um câncer na retina, e desde a infância ele desenvolveu uma habilidade de produzir cliques palatinos com a língua. Inicialmente resistente ao uso de uma bengala, considerando-a um dispositivo deficiente enquanto que ele se identificava como um não deficiente, Kish evoluiu sua abordagem, combinando sua bengala branca com uma ecolocalização para ampliar ainda mais sua mobilidade. Kish descreve sua experiência sensorial de ecolocalização como profundamente enriquecedora para um usuário experiente, capaz de discernir nuances como beleza, solidez e outras características do som quanto do eco. Ele consegue distinguir, por exemplo, entre uma cerca de metal e uma de madeira, ao interpretar as informações retornadas pelos ecos em relação à disposição das estruturas da cerca. Mesmo em ambientes extremamente silenciosos, ele é capaz de perceber diferenças sutis, como a qualidade mais quente e opaca dos ecos de madeira em comparação de metal. Essa é uma habilidade incrível, que ainda nos falta muito conhecimento sobre ela. Ainda são poucos os estudos que abordam a ecolocalização, e menos ainda aqueles que procuram, no seu entendimento, uma forma de trazer uma melhoria para a vida daqueles que perderam a visão. Em um outro estudo conduzido por Teller e colaboradores em 2014, os pesquisadores exploraram a capacidade da ecolocalização em pessoas cegas. O experimento envolveu a gravação de cliques e ecos emitidos por ecolocalizadores cegos, que foram captados por microfones colocados em seus ouvidos, enquanto eles identificavam objetos exteriores, como carros, mastros de bandeira e árvores. Esses sons gravados foram reproduzidos para ecolocalizadores, cuja atividade cerebral foi monitorada por ressonância magnética funcional, e surpreendentemente, os especialistas cegos não apenas identificaram os objetos com base nos ecos, mas também apresentaram atividade nas áreas do cérebro que normalmente estão associadas ao processamento visual em indivíduos com uma visão normal. Esses resultados apontam a plasticidade no córtex de ecolocalizadores, sugerindo que ele se reorganize para envolver o córtex visual primário em tarefas de ecolocalização, em vez de áreas tradicionalmente associadas ao processamento auditivo. Isso é bem interessante, mas, no entanto, permanece incerto até que ponto a ativação do córtex visual contribui para habilidades de ecolocalização, pois os indivíduos com visão, embora capazes de ecolocalizar, não apresentam uma ativação compatível no córtex visual. A compreensão mais profunda dessa dinâmica complexa pode fornecer insights valiosos sobre a neuroplasticidade e as estratégias sensoriais em indivíduos cegos e com visão. A extraordinária capacidade do cérebro humano de se reorganizar diante da perda de visão é um testemunho notável da plasticidade neural. Quando um sentido se atenua, o cérebro desencadeia uma reconfiguração impressionante, redistribuindo recursos para otimizar outras habilidades sensoriais. Essa habilidade não apenas destaca a complexidade da mente humana, mas também ecoa para a capacidade da espécie de se adaptar a cenários extremos. Da mesma forma que o cérebro recria seu mapa cognitivo após a perda da visão, os seres humanos têm uma propensão inata a se ajustar e prosperar em ambientes desafiadores. E tudo isso nos traz de volta para o nosso experimento mental sobre a cegueira generalizada. Para que esse experimento seja mais, digamos, palpável, seria interessante trabalharmos com algo mais abstrato, uma ficção científica, por exemplo. Vamos imaginar que nessa ficção científica não importa como a cegueira surgisse. Podemos dizer que o culpado seja um parasita, um componente tóxico no ar que a gente respira, ou quem sabe, algo vindo do espaço talvez, não sei. Mas de toda forma o resultado seria o mesmo, seria instantâneo, seria pânico. A repentina perda da visão pela humanidade seria um cataclismo de proporções inimagináveis. Num mundo mergulhado na escuridão, ou talvez em uma claridade infinita no caso do ensaio sobre a cegueira, a vida cotidiana seria virada de cabeça para baixo, desencadeando uma série de mudanças monumentais na forma como nós enxergamos a vida. Pois é, perder a visão assim do nada impactaria não apenas a funcionalidade individual, mas também a complexa teia social e as estruturas globais que fazem com que o mundo funcione de maneira adequada para todo mundo. A dependência da visão para navegação, comunicação e a compreensão do mundo em que vivemos tornaria quase todas as atividades diárias um desafio. Faz um teste aí por exemplo na sua casa e tenta fazer as coisas cotidianas que você sempre faz, mas de olhos fechados. Ir do quarto até a cozinha para buscar um simples copo d'água pode se tornar algo mais difícil do que parece. Até mesmo os âmbitos mais subjetivos haveriam mudanças radicais, haveria uma redefinição radical dos conceitos de beleza, estética e percepção do mundo. E com a ausência da visão as pessoas teriam que encontrar novas formas para apreciar a arte, a natureza e a estética. Se absolutamente todo mundo passasse por essa experiência ao mesmo tempo, estruturas de transporte, governança, economia e educação seriam permanentemente afetadas. A adaptação seria uma necessidade urgente, a sociedade teria que se reorganizar completamente, a comunicação verbal e não verbal se tornaria essencial, o tato, a audição e o olfato se tornariam habilidades chave para navegar nesse novo mundo. A assistência tecnológica por comando de voz, avanços na linguagem braile e novas formas de orientação por meio de sons e vibrações passariam a ser cada vez mais comuns. E isso é ok, sendo bem otimista, é difícil especular a partir do que nós não sabemos. Mas no entanto, podemos dizer que a perda da visão não significaria necessariamente a perda da humanidade, a solidariedade e a empatia seriam fundamentais para a sobrevivência e o progresso. Com a necessidade de depender uns dos outros, a sociedade poderia se unir de maneiras que nunca sequer imaginou. A compaixão, a paciência e a compreensão seriam virtudes cruciais. Talvez pessoas como Ben Underwood e Daniel Kish nos inspirassem e nos ajudariam a nos adaptar e a se desenvolver de novas formas completamente diferentes. Apesar dos desafios e a desolação inicial, a humanidade provavelmente se adaptaria gradualmente a essa nova realidade. Novas formas de arte, expressão e compreensão do mundo emergeriam. A perda súbita da visão pela humanidade seria, sem dúvida, um dos maiores desafios que já enfrentamos. No entanto, poderia levar a uma nova era de compreensão, adaptabilidade e respeito mútuo, revelando a incrível capacidade da humanidade de se reinventar diante das adversidades mais extremas. Assim como neurônios no cérebro de alguém que, de repente, parou de ver, mas aprendeu com o tempo a enxergar. E podemos enxergar um afundamento acontecendo nesse momento em Maceió. Agora, para saber por que realmente Maceió está afundando, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E tchau!